Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Deus abençoe a todos. Eu estou aqui para fazer o meu último vídeo desse ano e comecei logo cedo para aproveitar as flores que estão abertas, que algumas já murcham, a partir das 10 horas já vão murchando. Então tem flores novas por aqui, eu vim mostrar para vocês para que o ano termine assim bem florido, com muita alegria, muita saúde para todos, muita paz e essa energia maravilhosa do jardim, passarinhas cantando, os animais e tudo bem florido. Eu vou chegar para perto para mostrar melhor, se bem que é aqui para qualquer lado que eu mostro aqui dentro do jardim tem flores, tudo bonitas. Olha só, e eu estou querendo fazer vídeo com essa daqui aberta, mas não tem jeito, é a Mirabilis de Alapa. Só à noite, todas essas flores estão abertas, um amarelão só aqui. Olha para esse lado aqui, como é que está, eu vou chegando aqui para perto. Minhas 11 horas estão aqui, espalhando pelo chão, está forrando o chão aqui e tudo. Mas elas não gostam de chuva, de inverno, então elas estão bem agora porque não tem muita água. Olha só, o que me chama a atenção é esse azulão. Quer dizer, esse rosto bonito, né, dessa roelha. E eu vou plantar mais, espalhar elas por aqui, por todo canto, porque elas dão uma beleza. Olha o jardim, olha que coisa linda. Vou passar aqui para mostrar mais. São muitas. Aqui tem gerânio. Essa filhinha aqui também está florindo. Minhas rosas do deserto também gostaram muito desse lugar e estão ficando bem miçosos, bonitas. Essa parte ali também, as que botam flores, estão cheias. Olha só. Estou mostrando um pouco de longe, mas eu vou chegar para perto. Os leiros da paz que estavam todos queimados. Estão queimados e eu vou dar uma pausa aqui. Estão bem floridas. Mesmo abacaxis estão melhorando ali, sofrendo muito. E eu vou mostrar aqui esse pé de Ipê. Ipê rosa. Olha só como é que ele cai. Todas as flores. Todas as flores. Ficam só as flores. Esse ano ele ainda está com poucas flores. Mas tem muitas para abrir. Não abrir ainda. Esse aqui já floriu. Já está com frutos. É um pé de trapear. Uma sombra muito boa. E quem salva aqui essa parte. É esse pé de trapear. Então vamos caminhar mais. Dar um passeiozinho por aqui. Para desopilar. De plantas é tudo de bom. Essa planta aqui é a viuvinha. Que eu pudei. Ela estava bem alta. Eu pudei. E ela já se recuperou. Olha a altura que está. Que é a mesma dessa. Que fica com flores o ano todo. E eu vou. Esse ano eu quero plantar bastante dela. Assim ali para trás. Um lugar que tem bastante espaço. Formando assim uma cerca viva. Porque ela é muito bonita. Aqui nesse meio tem outras plantas. Tem uma trepadeira aqui. Azul. E eu vou. Encerrando né. Esse vídeo foi por aqui. E desejando um feliz ano novo. Muita paz. Muita saúde para todos. E agradecendo a todos. Que se inscreveram no meu canal esse ano. Espero que esse ano que vem seja maravilhoso. Que seja de muita paz para nós todos. E a gente se encontra no próximo. Um beijo no coração de todos. Que se inscreveram no meu canal. E aí E aí E aí E aí